E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e para quem não conhece o canal, eu fiz 822,56 pontos de média geral no Enem, acertando 156 questões e tirando 940 na redação. Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês sobre a segunda área que eu mais acertei na prova do Enem 2021. Então, para quem acompanha o canal, eu já gravei um vídeo sobre matemática, eu acertei 42 de 44 questões e hoje eu vim falar sobre humanas. Eu acertei 41 questões das 45, ficando com 768,3 pontos de média. Não foi um TRI tão valorizado, realmente assim, de acordo com as pessoas no geral, com os alunos, a prova de humanas teve uma decaída por causa da facilidade da prova do Enem 2021, muitas pessoas conseguiram ir bem na prova, então o TRI deu uma caída, mas minha nota ainda foi muito boa e contribuiu bastante para que eu conseguisse a minha média geral acima de 800. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar no geral como eu estudei, o que eu acho importante estudar e, assim, algumas dicas em relação a qualquer aluno que está precisando melhorar nessa área. Então, vamos lá. Primeiramente, eu só quero comentar que a prova de 2021, ela mudou um pouco, pelo menos na minha opinião, porque ela veio mais interpretativa e relativamente mais objetiva. Se você comparar a quantidade de páginas que existem para a prova de linguagem e para a prova de humanas na prova do primeiro dia, existe uma diferença, porque linguagens veio muito maior, linguagens veio muito mais cansativas e com uma quantidade de textos muito maior e mais extensos. Já humanas, você percebe que, às vezes, em algumas páginas tinham cinco questões, porque os textos eram bem curtos, bem objetivos, mas, ao mesmo tempo, muitos consideraram que a prova veio mais interpretativa. Então, a gente tinha um certo conteúdo sendo trabalhado, mas a prova não exigia tanto conhecimento específico. Era mais, assim, trabalhar as questões lendo, interpretando e resolvendo. Você não tinha uma separação, uma delimitação de conteúdo. Você não percebia cada questão, de fato, qual era a disciplina, qual era o conteúdo abordado, porque era muito, muito geral. E isso contribuiu para que muitas pessoas conseguissem acertar demais. Dos meus colegas próximos, todos que queriam medicina assim, acertaram mais de 39 questões. Então, as pessoas conseguiram ir bem nessa prova, o que causou uma diminuição no TRI. Ela não foi tão valorizada como a prova de 2020, por exemplo. Então, tipo, tenham cuidado, porque essa área, primeiro, é importante para que vocês tenham um rendimento bom. Segundo, ela é uma área que pode ajudar vocês, já que ela é mais simples de conseguir uma quantidade boa de acertos do que natureza e matemática. Então, investam em humanas, quem quer um curso concorrido com a nota maior, porque é uma área que pode ser um diferencial e é uma área que os seus concorrentes podem estar tendo um diferencial. Então, acompanhem eles. Então, vamos lá. No geral. Lucas, você assistiu muitas aulas para humanas? Eu assisti. Acompanhei as aulas da escola no terceiro ano, assisti aulas pela prova total e estudei muito, muito, muito por aulas. Principalmente filosofia e sociologia ali. Na reta final, assisti muitas aulas de revisão, assim como eu assisti muitas aulas sobre alguns pensadores contemporâneos e modernos dessas duas disciplinas. Então, trabalhei muito assim para conhecer, para estudar alguns pensadores específicos que poderiam cair na prova. Mas, no geral, acredito que, assim, qualquer pessoa estuda humanas assistindo aulas. E é importante, mas você tem que ter cuidado com a superficialidade das aulas. Cuidado para não estudar muito por slides, por anotações e esquecer, de fato, a essência e o contexto do conteúdo. A prova de humanas, por mais que ela tenha vindo mais objetiva e talvez isso seja uma tendência, cuidado que você precisa ter experiência, você precisa ter contextualização para você ler, interpretar, entender e acertar. Então, você precisa conhecer bem os assuntos e você precisa de uma coisa que eu usei muito durante a minha preparação, que é a leitura. Eu utilizei o material do PH, História e Geografia, pelos módulos do cadernão que vem. Assim como a parte de Filosofia e Sociologia é um módulo revisional, que traz as coisas mais curtas, mais objetivas, como módulos de revisão. Mas eu li muito. Então, Filosofia e Sociologia, eu aconselho muito a leitura. Muitas pessoas acabam estudando por anotações, alguns termos, conceitos, mapas mentais, slides, e acabam perdendo a essência. Porque, quando cai na prova, a questão vem com o texto. Às vezes, o texto é do autor e não é tão fácil de entender, não é tão explícito. Então, você tem que ter o conhecimento prévio para você poder entender o que está ali no texto daquele autor, para depois você ler as alternativas e identificar a correta e identificar o erro das incorretas. Então, cuidado nisso. Então, assim, no geral, estude da melhor forma que você ache, que você gosta. Assista as aulas, faça anotações, faça resumos. Mas lembre, a leitura é muito importante para você pegar o contexto. Muita gente se sai mal na prova do Enem, nessa parte de humanas e também em linguagens, pela falta da leitura. Então, muitos textos, às vezes, você vê ali na legenda, você conhece o autor, você conhece as ideias, mas o seu conhecimento é tão superficial e tão baseado em alguns conceitos ou palavras que você não consegue ir nada além daquilo. E, às vezes, a leitura, você tem um embasamento teórico melhor, você lê, primeiro que você já tem o conhecimento prévio. Você lê, você já entende, já sabe do que está falando ou talvez até conheça aquele texto, já conheça o que ele está tratando. Aí você lê as alternativas e já entende. Além de que, isso também é uma tendência no Enem, às vezes, aparecer alguns termos desconhecidos. Então, teve uma questão no Enem em 2020 que vinham várias correntes filosóficas contemporâneas que tinham umas que eu nem conhecia o nome. Então, às vezes, isso cai. Às vezes, em alguns contextos de Aristóteles e Sócrates, você tem que conhecer algumas palavras. E isso é importante, a leitura. Você precisa ler para você entender, para você conhecer, para você se embasar. Certo? Assim, isso também é importante em história e geografia. Eu falo principalmente para filosofia e sociologia, porque, às vezes, existe a cobrança de alguns pensadores específicos, de algumas correntes, e você está totalmente zerado sobre esse assunto. Então, tenham cuidado. De resto, depois do Embasamento Teórico, que nessa área é muito importante, porque é uma área que é basicamente texto, texto e interpretação, fora alguns assuntos de geografia física, que trabalha com imagens e gráficos, mas essa área é muito importante, a leitura e o contexto. Então, interpretem, leiam, trabalhem essa parte teórica, porque, diferente de matemática e natureza, que você precisa de uma prática de questões muito grande, humanas, você precisa disso também, que é muito importante, mas você precisa carregar essa base teórica também. Em relação à resolução de questões, eu acho que você deve seguir o que eu já falei em outros vídeos. Primeiro, faça questões de fixação de outros vestibulares. Depois, faça as questões do Enem. As questões de humanos do Enem seguem um padrão, seguem uma recorrência. Muitos assuntos se repetem, muitas alternativas se repetem, assim como em outras áreas. Então, trabalhe. Eu já gravei um vídeo sobre a prova total. Nessa plataforma, eu fiz todas as questões que tinham de história, geografia, filosofia e sociologia disponíveis do Enem. Todas. Todas eu fiz, assim como das outras áreas, menos matemática. Eu fiz tudo. Então, façam mesmo, façam as provas antigas para entenderem o modelo do Enem. Além disso, lembrem dos simulados. Já fiz um vídeo sobre os simulados. Simulado SAGE tem uma prova de humanas muito boa. Simulado evolucional também. Simulado Bernoulli e Pauliedra, principalmente para você revisar alguns assuntos. São importantes. São muito bons de revisar. Assim como vários outros simulados também têm qualidade. Então, façam, peguem essas questões novas e inéditas e trabalhem o que vocês estudaram na parte teórica, nessas questões, assim como corrijam. Se você pega ali uma questão que você esqueceu do contexto histórico, esqueceu de um termo, esqueceu de um pensador, pegue e anote os conceitos. Se caiu ali um contexto que você não conhece, alguma corrente filosófica, algum novo termo, alguma coisa específica, pegue, anote, anote o assunto, assista alguma aula, corrija e deixe ali guardado para você revisar a próxima prova do Enem, de fato, na reta final. Então, tenham cuidado com isso. E, no geral, vão estudando que essa área não é tão difícil de evoluir. Em comparação com natureza e matemática, principalmente, essa é uma área bem mais acessível em relação a acertos do que as outras áreas. Então, no geral, é isso. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários. E, futuramente, eu posso trazer resolução de questões, algumas informações mais específicas sobre humanas, sobre natureza e matemática. E, próxima semana, eu vou trazer o vídeo sobre o resultado do Sisu e também começar a gravar, agora, de fato, conteúdos para a preparação para o próximo Enem, o Enem 2022, que eu também planejo fazer e planejo analisar, enfim, contar tudo para vocês aqui. Valeu, pessoal!